Olá amigos, sejam todos bem-vindos aqui no canal Elane Moraes de Tudo um Pouco e hoje mais um vídeo, mais uma comemoração, estou aqui na casa de uma tia e hoje estamos comemorando aqui o seu aniversário, teremos aqui aquele almoço especial e eu convido vocês para estar acompanhando aqui esta maravilha se você não é inscrito, se inscreva, ativando o sininho das notificações para não ficar de fora de nenhum trabalho, já te peço, deixe aí o seu like para que venha o canal, cada dia mais está crescendo e que o YouTube venha entender que você realmente esteja gostando, deixe também o seu comentário para me saber que você esteve por aqui, então vamos lá, está acompanhando, ouvir a câmera do celular está mostrando para vocês agora quero estar mostrando aqui para vocês esta linda mesa posta que a minha tia aqui decorou olha só que linda aqui, olha, esta taça os pratos os gafos aqui, olha, com esta decoraçãozinha achei linda, encantei guardanapo o branco com o azul, o marinho combinou perfeito porta guardanapo aqui porta guardanapo aqui tudo bem organizado bem decorado bem delicado de repente uma ótima dica aí para vocês aí fazer sua mesa posta aquele almoço especial de aniversário então pessoal, amigos e amigas todos que fazem parte deste cantinho você que é novo, está chegando agora neste momento quero apresentar aqui para vocês a tia a qual está comemorando o seu aniversário hoje é tia Maria Maria, que ela morava em São Paulo e agora está morando aqui em Itamaraju, Bahia estamos comemorando aqui o seu aniversário hoje no domingão dia 10 dia 10 de março já estava até esquecendo a data ela comemorou completou o ano foi dia 30 não foi dia? 30 de março está comemorando hoje dia 10 de abril fala aí pessoal dá um oi apresenta aí sempre na hora da câmera a pessoa fica um pouco tímida mas manda o pessoal dar o joinha comentar o que está achando fala tia oi é assim mesmo na hora de ficar sem ação mas estou apresentando para vocês essa aqui é a Maria a responsável por essa mesa posta o bolo que vocês vão estar acompanhando aqui essa aqui é a trabalhar em restaurante fazer cada bolo profissional mesmo então vou estar compartilhando com vocês se quer até o final desse trabalho não sai esse aniversário fica até o final curtir, comentar e se inscrever se não for inscrito então vamos lá entrega de presentes agora aniversário aniversário a tia recebeu no presente ali a sobrinha dando presente para a tia quem é a próxima dá o presente para a Neite Minha cunhada Neide Também dando presente ali pra tia Bozando pra foto Irmã Noêmia Ainda tem mais presente vindo por aí Vou dividir comigo esses presentes Só assim né Bozando pra foto Felicidade Muitos anos Muitos anos Muitos anos Felicidade Muitos anos de vida então, Maria faz o pedido da minha paravela pode ir lá fala aí aquele Deus é rico que tem a cá para lá na sua praia eu também quero ir a paravela vem cá, lindê Viva Maria será que vai chorar? prontinho, agora 67 anos de bênção será que eu chego até lá não tem bênção não tem bênção não tem bênção eu sou mais 10 anos eu sou 57 olha só esses bombons essas trufas que lindo tudo isso obra de arte da minha tia que eu apresentei para vocês Maria que faz e olha só esse chocolate em forma de coração muito lindo mesmo olha só esse daqui já de água na boca então não esqueça de deixar esse like para esse trabalho maravilhoso não deu ainda olha só que delícias e a animação continua aqui olha tem muita coisa boa aqui ainda muita comida aqui e a minha cunhada Nilce dá um oi Nilce minha outra cunhada Joelice Joelice dá oi minha outra cunhada Neide de Ponto Seguro Deus que também de Ponto Seguro Bahia o bolo já está indo embora para nossas barrigas lá fora repinta lá ok fia ok fia e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL